Oi, tudo bem por aí? Bem-vindos ao Escuta Só no Feed, que é o feed do Escuta Só. Tá, o nome é bem explicativo, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu e as meninas selecionamos algumas dicas de coisas que a gente quer compartilhar com vocês. Tipo maquiagem, projetos sociais, tem música, DIY, tem um pouco de tudo. Então, se você curte dica, fica aí que a gente tem várias pra dar pra vocês. E caso você ainda não tenha visto o nosso piloto, a partir desse belíssimo episódio, já corre lá e assiste, porque tem vários debates super legais. Então agora para de conversa e bora rolar o nosso feed. Fernanda, fefê pra família em Nandoca na Facu, é universitária, militante 24 horas por dia, vai arrasar como internacionalista. A Miss Sofia é rapper, adora dançar e ir pra baladas, principalmente baile banque. Rainha dos esportes, manda bem em todos. Dona de um dos melhores estilos do Brasil. A Mari não perde um debate por nada, muda a cor do cabelo mais do que troca de roupa. Em tudo que ela bota a mão tem um pouquinho de arte. Tina, Valen ou Valentina é apaixonada por moda, política, neurociência e principalmente iogurte com gelé e granola. Ela ainda não sabe bem o que quer fazer quando terminar o ensino médio. Tomar decisões não é o seu forte. O moletom foi desquecido do meu guarda-roupa para a estrela dos meus looks do dia para a noite. Foi nessa quarentena que eu aprendi a fazer vários looks super estilosos com essa peça super básica. E não só eu, as meninas também. Porque, bom, a B-Basing mandou para a gente uma peça em comum, que foi uma calça de moletom. E com ela a gente montou looks bem diferentes baseado no nosso jeito de se vestir. Confere aí! E com ela a gente montou uma peça super básica. Salve família, aqui é MC Sofia. Esse vídeo é para trazer muitas novidades de música, como ritmo, estilo e artistas. Coisas que eu adoro ouvir e gostaria de compartilhar com vocês. Hoje eu vou apresentar uma cantora maravilhosa, a Sarah Roston. A Sarah não fica um dia sem cantar, compor ou meditar. Lançou mundialmente um disco com a gravadora inglesa, Audio Network, tendo suas músicas em trilhas mundo afora, como na série espanhola Vis a Vis. A música dela é maravilhosa, adorei. O estilo do funk move. Tocou funk, qualquer rolê, qualquer balada, qualquer ambiente, a gente dança. E ela como uma mulher, vindo aí no funk. Funk é uma cultura de periferia, uma cultura preta. Então, cama aí, mana. Arrasou. Chega de falar, bora escutar um trechinho da música dela. Eu incomodo, será? Oi, minha gente linda. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje. Eu vou cantar uma música minha que se chama Eu incomodo. Quando eu compus essa música, eu queria muito falar da vanguarda que o funk é e da potência que existe. Então, eu espero que vocês gostem. Beijo! Ei... Esse é o seu momento de levantar, curtir o funk comigo. Então, bora. Levanta, levanta, levanta. Eu incomodo, eu sei que eu incomodo e é pra incomodar. Não adianta se esconder minha batida. Vai te achar, passa a guarita. Passa a grade que eu não consigo passar. And so, let this group control you. Let Brazilian funk drive you wild. They are, they are, they are. It's the essence of a people no one cares about. They are, they are, they are, they are. Deixa essa batida te levar e te fazer mexer. Ei, 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 ei. Que esse cheiro e essa mistura vão te enlouquecer. Se você também ama cantar, posta um vídeo com a hashtag BotoFone lá no seu Instagram ou TikTok. Quem sabe você pode ser o próximo aqui no nosso quadro. E se vocês quiserem ver o vídeo completo, corre no nosso GTV, curte e comenta, beleza? Aqui quem falou foi a MC Sofia, ok? Além de extremamente necessária pro convívio social nesse momento, a máscara pode até dar aquela valorizada no seu estilo. Quem poderia imaginar que máscaras seriam algo tão comum no nosso dia a dia? Então hoje eu vou ensinar como eu fiz as minhas próprias máscaras de um jeito barato, simples e que fica uma gracinha, né? Pra combinar com o look. Pra fazer o efeito tie-dye, você vai precisar de tinta de tecido e álcool. Você vai botar nos copos um pouco de álcool e a tinta que você preferir. Eu usei as três cores da bandeira pansexual. Depois é só pegar a sua máscara, amassar ela e prender com elásticos. Aí é só botar as cores da forma que você preferir. Depois disso é só deixar a sua máscara secando por 24 horas e ela vai estar pronta. Eu amei esse efeito que ficou, principalmente porque as cores ficaram pastéis. Ficou um amorzinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver como vai ficar a sua. É só postar e marcar o arroba, escuta só, que nós vamos stalkear e postar as mais criativas. Beijinhos! Cara, tem tanta ação legal surgindo agora nesse período que falta espaço pra falar de tanta coisa. Mas em especial eu escolhi uma que eu achei muito legal. Vocês já ouviram falar do game Jornada X? É um jogo criado pela ONG Live Lab que ativa o poder de transformação dos jovens pra que a gente aja em prol de um mundo melhor. E o objetivo é realizar grandes ações de uma forma super rápida, divertida e sem colocar a mão no bolso. Você faz todo o trabalho em equipe e pode atuar em várias frentes com temas super atuais, como combater a pandemia do coronavírus, desmascarar a fake news e ajudar grupos de risco. Eu represento a Live Lab, que é uma ONG baseada em São Paulo, que se dedica ao empoderamento jovem. A gente usa o poder do jogo, do game, da brincadeira, da gincana, pra desafiar jovens a mobilizar a sua comunidade inteira, os recursos que tem disponíveis, pra construir já o mundo que eles sonham. Essa geração que é a mais digitalizada, mais colaborativa, que mais domina online, mais nativa online, não foi convidada pra participar do enfrentamento da Covid. Então é um jogo em coletivo, em time, de 5 a 12 pessoas, que tem 6 missões, uma jornada de 6 missões, até ter um final épico, uma vitória épica. Juntar um grupo de amigos e conseguir, só usando a internet, só usando a rede, conseguir ajudar um grupo de verdade sem sair de casa. A gente montou uma equipe incrível de mais de 70 voluntários e a surpresa está sendo incrível, a adesão de atores cento de jovens do Brasil inteiro e artistas. Oi, sou Daniela Gale, atriz. Formar um time, se inscrever aqui nesse site. 50 milhões de brasileiros têm entre 15 e 30 anos de idade. São os caras que melhor dominam a internet. Então imagina se 10% desses jovens, cada um deles escolhe uma família, um negócio na quebrada, uma instituição, pra fazer essa mudança. A gente consegue fazer coisas incríveis, é isso que a gente está esperando também. Você está sendo convocado para formar uma equipe capaz de derrotar esta ameaça. Chegou a vez da geração mais conectada de todos os tempos entrar na luta para valer. Jornada X apresenta Operação Antivírus X. Se você tem entre 12 e 25 anos, acesse já jornadax.com.br e entre na batalha. Bem legal, né? E tem mais informações sobre o game lá na página da Live Lab, então não deixa de entrar lá. E se vocês souberem de outras iniciativas legais, não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários. Por fim, deixa o seu like, comenta o que você achou e espalha pra galera, porque a sua participação ajuda as ideias a chegarem cada vez mais longe. Hoje a gente vai falar sobre delineadores coloridos, que é um dos meus maiores vícios na maquiagem no momento. Caso você não tenha delineador colorido, dá pra fazer de várias formas diferentes. E eu vou ensinar pra vocês. Vamos lá. A primeira é com batom. E você vai fazer como se ele fosse um delineador em gel. E se você quiser, passa um pouquinho de pó translúcido assim em cima, pra ele selar e não sair com facilidade assim que você passar a sua mãozoura em cima. Show, top! Vamos pra dica número 2. Seguinte, você vai precisar de um primer de olhos ou de um bom e velho corretivo, que funciona super bem, você não precisa gastar dinheiro com isso. E a sombra que você queira usar. Eu vou usar essa aqui porque é uma paleta bem colorida, bem chamativa, e como vocês podem perceber, eu gosto. Então o que você vai fazer? Você vai posicionar a fitinha no sentido, mais ou menos, você vai querer fazer o seu delineado, então. Você vai pegar o seu corretivo e vai fazer a forma do seu delineado, mais ou menos assim. O que vai ficar perfeito? O próximo passo vai ser passar a sua sombra por cima. Tcharam! Agora é só passar o rímel e tá pronto. Tcharam! Ficou assim, espero que vocês tenham curtido. Se vocês fizerem, postem lá no Insta e marquem a gente pra gente ver como ficou. Nesses últimos tempos, se teve uma coisa que a gente fez, foi consumir conteúdo de todos os jeitos imagináveis e possíveis. Muitos filmes, séries, apps, games, tudo que a gente podia fazer naquela quarentena pra sair do tédio, a gente fez. Inclusive, conhecer vários perfis novos. E é isso que a gente vai fazer aqui no E-Trend. A gente vai contar pra vocês alguns perfis que a gente gosta muito, e que às vezes nem são tão conhecidos, que vocês precisam seguir. Então, bem-vindos ao primeiro episódio. É o primogênito E-Trend. E o Instagram que eu quero indicar é da Skye Jackson. Ela é uma atriz preta, maravilhosa, fez várias séries. Eu, quando eu era pequena, eu amava me ver representada nas séries que ela fazia. E ela já está uma adolescente, cresci junto com ela. Quero indicar o Instagram dela. O canal que eu vou recomendar pra vocês é o da Gabriela Prioli. Ela é mestra em Direito Penal, além de ser comentarista lá na CNN. Ela tem um canal no YouTube super bacana, onde ela faz vídeos explicando sobre o cenário político atual do país. de uma maneira super didática e fácil de entender. Eu vou indicar a Juliana Losch, do Instagram. Ela é uma artista maravilhosa. É uma das minhas maiores inspirações pra fazer os meus desenhos. Ela sabe botar crítica social dentro de tudo que ela faz. Eu sou simplesmente apaixonada por essa mulher. Bom, o perfil que eu quero indicar é do Mitchell. Ele fala sobre moda, só que de um jeito bem consistente, que até pessoas totalmente leicas no assunto, como eu, conseguem entender. É super legal, eu adoro o jeito dele, a energia dele é muito gostosa. E o conteúdo que ele produz também é maravilhoso, então vale muito a pena seguir. Coisa linda esse nosso feed, né? Só conteúdo maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dica, comentem aqui embaixo. Seja um filme, uma série, uma música, um artista, uma banda, um... O que você quiser, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar conhecer. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso programa. Se você ainda não viu a primeira parte do programa Escuta Só, corre e já assiste, porque tá muito, muito, muito legal. Tem vários debates com convidados maravilhosos que vocês não podem perder. A nossa ideia sempre foi criar um programa bem divertido e relevante, que deixasse uma marca, mesmo que mínima, positiva no seu dia. Se você acha que a gente tá conseguindo cumprir a nossa missão, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E logo logo a gente se vê em mais um episódio do Escuta Só. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho